Página 6, volume 4, questão 2. José fez exame de vista e o médico oftalmologista preencheu a receita a seguir. A receita, galerinha, tá assim, ó. Para longe, para perto, para perto. Ele separa ainda em olho direito e olho esquerdo. Olho direito, olho esquerdo, olho direito, olho esquerdo. E ele ainda vai lá e coloca aqui na parte de cima. Lente esférica, lente cilíndrica e aqui eixo. E ele preencheu a receita do seguinte jeito. Menos 0,50, menos 0,75, 2, 1, menos 2, menos 2, 140 graus e 140 graus. Pela receita, conclui-se que, letra A, direito apresenta miopia, astigmatismo e vista cansada. Bom, o olho direito do cara, ele vai ter que usar uma lente esférica. Lente esférica é para curar ou hipermetropia ou vista cansada ou miopia. Miopia é divergente, então a emergência é negativa. Hipermetropia e vista cansada é positiva, a lente esférica, a emergência. Então, ó, o olho, né, o olho direito e o olho, né, ele falou o olho direito primeiro. O olho direito apresenta miopia, astigmatismo e vista cansada. O olho direito tem emergência de menos 0,5. Só que isso para longe. Se a emergência é para longe negativa, entra a miopia, certo? Beleza? E se é para longe, né, para longe já deveria ser miopia automaticamente, né, dificuldade para ver de longe, certo? Então, é esquisito, ele tem uma... Você vê que ele pode, sim, pode ir estudar quando a pessoa está com dificuldade para ver de perto ou ele para ver de longe, sem problema nenhum. Então, tá. Então, assim, no direito, quando está ali para longe, a lente esférica é negativa, então é para miopia. Teria que ser positiva para hipermetropia, certo? Ou vista cansada. Então, ele apresenta miopia. E, de fato, ó, o olho direito apresenta miopia. Apresenta astigmatismo, o astigmatismo é curado por lente cilíndrica. Ó, realmente, ó, lente cilíndrica, ele vai precisar no olho direito. Então, tem astigmatismo, que é curado por lente cilíndrica. E vista cansada. Vista cansada seria para perto, certo? E é uma lente divergente. Então, seria o olho direito para perto, ó. E, realmente, ó, divergente aqui, ó. Certo? Positiva. Não tem miopia. Né? E falou que tinha vista cansada, tudo bem. Tem miopia e astigmatismo. Tem lente cilíndrica também no olho direito. Então, aparentemente, está tudo ok. Só que não falou do estrabismo, de repente, ó. Sabe que, aparentemente, um dos olhos do cara é desalinhado do eixo normal. Por isso que ele tem que colocar uma lente prismática, ele dá o eixo dessa lente prismática, ó. Então, assim, embora eu não tenha achado nenhum erro na letra A, eu ainda não assalaria porque ele não usou toda a tabela. Letra B. O olho direito apresenta apenas miopia e astigmatismo. Não, apresenta a vista cansada porque para perto tem uma emergência positiva. Deve ser uma lente bifocal, aquela que não olha para cima e olha para baixo também de perto. Certo? Então, ela tem um tipo de lente na parte de baixo do olho e outro tipo de lente na parte de cima. Sem dúvida é isso. Tá? Então, a letra B está errada porque não fala do astigmatismo, da presbiopia, né? Da vista cansada, a letra B está ali, ó, confirmada ali. Então, a letra B está falsa. Letra C. O olho direito apresenta apenas astigmatismo e vista cansada. Não, apresenta também miopia. Provado aqui, ó, para longe, uma lente divergente no olho direito. Então, a letra C está falsa também. Letra D. O esquerdo apresenta apenas hipertropia. Olho esquerdo. Não, miopia. Para longe, foco negativo. É um pouco miopia o olho esquerdo. Errado? E. Esquerdo apresenta apenas vista cansada. Olho esquerdo. Não. Certo? Milopia. E um pouco de vista cansada ali. Certo? Então, de fato, confirmamos que a mais completa, que mais interpretava os problemas do cara, era a letra A. Mas, muito bonita a questão. A questão que dá trabalho, o cara tem que pensar, né? Lembrar, então. O que o cara precisa saber para matar essa questão? Correção de miopia. Hipermetropia e astigmatismo é lente cilíndrica. Certo? Miopia, divergente, foco negativo. Hipermetropia e presbiopia, vista cansada, convergente, positivo. Então, vamos lá. Os problemas que envolvem dificuldade de ver de perto, de longe, que são miopia, dificuldade para ver de longe, hipermetropia e presbiopia, dificuldade para ver de perto, com causas diferentes. Se é dificuldade para ver de longe, lente divergente. Se é dificuldade para ver de perto, lente convergente. E esféricas elas são. Quando eu falo em astigmatismo, o que é astigmatismo? É uma irregularidade na córnea e ou no cristalino. Ou seja, o meu medo de dificuldade não é vir de perto, de longe. É um borrão. Está borrado. Então, não adianta fazer uma lente convergente e divergente. Tem que fazer uma lente cilíndrica, com as faces paralelas, com os defeitos na lente que arrumem a luz na hora de passar pela lente e ir pelo ônibus, que ela chegue sem sofrer o desfilo. Não entendi, pessoal. Deixa eu ser mais claro, então. Ou o que é astigmatismo? É um defeitozinho na córnea e no cristalino. Está vendo? Se eu pegar uma lente que não é nem convergente nem divergente e provocar uns defeitos contrários na lente, quando a luz passar pela lente e entrar no olho, é como se o olho não tivesse um desvio. Porque a luz foi desviada adequadamente antes de sofrer o desvio do olho. Ou seja, um desvio agulou e a luz entra bonita no olho do cara. Por isso que o astigmatismo são lentes cilíndricas. Porque o astigmatismo não é dificuldade para ver nem de perto, nem de longe. É só corrigir o efeito. Então, não pode ser nem convergente nem divergente. Tem que ser cilíndrico. Faz sentido, né? Certo? E para corrigir estrabismo, que é o desalinhamento dos eixos dos olhos, popularmente chamado de vesgo, aí é uma lente prismática. É um prisma que vai mudar o eixo de entrada da luz. Certo? Porque aí é iluminação. Beleza? Lente prismática. Beleza? Pessoal, se eu não tivesse que atender aula particular, agora eu ficaria um pouquinho mais. Me perdoem. Então, a semana que vem é terça e quarta, tá? Gente, no mesmo horário. Vai ter na terça e na quarta. No mesmo horário. Muito obrigado, galerinha. Até a próxima, pessoal.